Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui alguns números da Azevedo e Travassos referentes a 2023, números não auditados, importante essa observação. Vamos ver a DRE resumida, tem aqui alguns fatos relevantes. Aqui, primeiramente, divulgação das demonstrações financeiras não auditadas referentes ao exercício social 2023, ok? Aqui, em 29 de março. Então, nós vamos observar aí um pouco destes números, novamente aí não auditados, ok? Porque tem algumas coisas novas aí acontecendo em relação à empresa aqui, ó. Um novo fato relevante, 3 de abril 2024, Azevedo e Travassos, companhia aqui. Em continuidade, as informações divulgadas no comunicado ao mercado do dia 6 de março 2024 informa aos seus acionistas e ao mercado em geral em cumprimento aqui, ok? Tudo certo. Quem quiser ler aí, vou deixar aqui na tela, quem quiser ver detalhes aqui. Aquisição do Polo Periquito, parte do plano da companhia retomada da exploração de óleo e gás, né? Então, falou em óleo e gás aí, né? Os investidores crescem o olho e saltam nas ações, né? Então, isso está fazendo as ações subirem aqui, ó. Azevedo, 4, 24% a mais aqui, hein? Vem lá do chão, hein? Lá do R$1,00 aí. Subiu bastante, né? Em termos de porcentagem e proporção, subiu bastante. Eu havia feito aí, no final de 2023, a análise, né? Dos números da empresa, que as ações caíram bastante de lá pra cá e estão animando um pouquinho aí, né? Eu vou colocar aí o link do vídeo anterior, caso você queira assistir, caso não tenha visto. Porém, vamos ver aqui, então, 2022 para 2023. Vamos lá. A receita, novamente aqui, 2023, dados não auditados, ok? A receita subiu 15,1% de R$384.469 para R$442.596, um ganho de R$58.127. Os custos subiram 3,6% de R$374.184 para R$387.723, um aumento de R$13.539. Com isso, o lucro bruto subiu 433,5% de R$10.285 para R$54.873, um ganho de R$44.588. Despesas, receitas operacionais passaram de R$137.830 para R$74.000, uma redução de 46,3% ou R$63.827, de redução nas despesas, né? Um ganho para a empresa, então. O resultado operacional. No caso aqui, um prejuízo operacional, 2022, fechou em R$127.545, passou para R$19.130 aqui em 2023, uma redução aí no prejuízo operacional de 85% ou R$108.415. Estamos vendo alguns progressos aqui, né? Na parte operacional aí, receita, muito bom. Vamos torcer, né? Sempre bom aí ver empresas se recuperando, né? Vamos ficar na torcida. O resultado financeiro líquido é que despesas financeiras aumentaram 39,9% de R$24.836 para R$34.738, um aumento de R$9.902. Com isso, o resultado aqui, o prejuízo antes dos tributos sobre o lucro, passou de menos R$152.381 para menos R$53.868, uma redução de 64,6% ou R$98.513, muito bom. Adicionando aqui, imposto de renda, contribuição social 2022 de R$72.409, aqui créditos, para R$52.989, 2023, também créditos, uma variação de menos R$19.420 ou menos R$26,8%, fechou 2022 com menos R$79.972 aqui de prejuízo. E aqui, 2023, novamente aí, ok? Até os 9 meses 2023, tudo certo, estavam auditados. Vou novamente deixar o link aí para você aqui na descrição deste vídeo, caso você queira ver os números de 9 meses 2023 contra 9 meses 2022. Porém, aqui então, fechou com prejuízo de menos R$879.000, uma redução aí muito boa, hein? de 98,9% de queda no prejuízo ou R$79.093, muito bom. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram aqui, as EV3, começaram em 2024 valendo R$1,95, com base na cotação R$1,52, uma queda de R$0,43 ou menos 22,1%. Um ano antes, elas valiam R$1,38, com base na cotação R$1,52, um ganho de R$0,14 ou 10,1% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$1,53, fecharam o ano valendo R$2,04, um ganho de R$0,51 ou 33,3% a mais. As EV4 começaram em 2024 valendo R$1,91, com base na cotação R$1,35, uma queda de R$0,56 ou menos 29,3%. Um ano antes, elas valiam R$1,25, com base na cotação R$1,35, um ganho de R$0,10 ou 8% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$1,44, fecharam o ano valendo R$1,96, um ganho de R$0,52 por ação ou 36,1% a mais, ok? Então aqui, as EV3 estão com alta de 10,1% de um ano para cá e as EV4 estão acumulando alta de 8%. Observando aqui, a receita subiu 15,1%, resultado operacional, prejuízo reduziu 85%, o prejuízo antes dos tributos reduziu 64,6% e o prejuízo do período caiu 98,9%, ok? Então estamos vendo alguns progressos aí, embora aqui, novamente, tem números aqui completos, 2023 não auditados, ok? Mas eu vou deixar para você a descrição do vídeo anterior. Vamos ver um pouco do gráfico aqui, vamos lá, vemos aqui que em 2024 as ações realmente vêm sofrendo correção aí, né? A partir aqui em 2023, já começou aqui, né? A partir do mês 8, estavam lá nos R$3,00, batendo os R$3,00, passando R$3,30. E aqui em 2024 ela vem corrigindo bastante, né? Porém, dando uma realimada agora aí com o fato relevante sobre a exploração aí de óleo e gás. Aqui fez uma torre em 2018, né? Sempre cuidado aí com essas altas gigantescas aí, bem expressivas, porque sobe rápido e cai rápido também, né? Porém, vamos aguardar aí que estes fatos relevantes realmente tragam bons números para a empresa aí, que a notícia se converta em números que tragam aí uma recuperação para a empresa, né? Aqui em 2021 lá também tinha subido bastante, hein? As ações foram caindo, né? Bom, eu vou deixar para você aí então, 3T23, os números, caso você queira observar aí no vídeo anterior, porque ela já havia feito um progresso aqui, né? Mesmo com os números auditados de 9 meses 22 para 9 meses 2023, a receita havia subido 40,8% de 263.502 para 371.036, um ganho de 107.534 e havia feito progresso aqui também na parte operacional, né? Redução aqui do prejuízo operacional, 85% e o prejuízo líquido aqui também havia reduzido de menos 52.000 para menos 12.000, né? Então, alguns progressos aí. Então, vamos ficar na torcida para a empresa, para que ela consiga de fato aí se recuperar e sucesso aí para ela, sucesso para todos. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, para a Azevedo e Travassos também, sucesso para todos e até a próxima! Tchau, � Ya Krishnaih! Tchau, стی, tchau, tchau! Tchau, tchau!